Fala galera, aqui quem fala no BaconSaxon treino mais um vídeo de Pokémon Extreme no canal pra vocês. Galera, é o seguinte, meus amigos, domamos o Cos... domamos, é muito ar aqui, capturamos o Cosmog na vida... O que é isso, cara? O que eu tô falando, cara? Capturamos o Cosmog no vídeo de ontem. E galera, é o seguinte, a galera falou que a natureza dele não é a melhor e também falou sobre as Pokébolas. Falaram pra gente fazer, o comentário que teve mais likes foi pra gente fazer. Então, como eu não sou de não ouvir vocês, eu vou fazer. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, pro vídeo não ficar tão longo, eu vou lá em casa. Vamos ver se já nasceu as Apricornis lá, pra gente começar a dar uma multiplicada nas Apricornis aqui. Eu não sei como é que tá a velocidade do crescimento dela também. Caraca, minha acessibilidade tem... cada dia tem que tá diferente nesse jogo, nesse mapa. Não sei por quê. Aqui, beleza. Ué, galera. Ih, galera, acho que tá parado, hein. Provavelmente deve estar travado isso daqui, galera. Eu vou ter que dar a Random Tick Speed pra dar uma multiplicada nessa fazenda, galera. Pera aí. Beleza, galera. Agora tá um pouquinho mais rápido o crescimento delas. Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso capturar. Pegar essas daqui e multiplicar elas. Desse jeito tá bem rápido, né, galera? Eu acho que não, não sei. Vamos ver. É, tá bem rápido. Deixa eu colocar de um jeito que não fica tão rápido e não fica tão demorado ao mesmo tempo. Acho que 300 talvez seja um bom número. Deixa eu ver. É, ok. É só pra gente multiplicar a nossa colheita pra não ficar o vídeo inteiro farmando, né, galera? Ok, deixa eu montar esse terreno aqui. A gente multiplicar. Ok. Coloca aqui, aqui, aqui. Tá crescendo um... Tá bom, né, na verdade. Vou diminuir até mais um pouquinho pra não ficar tão roubado. Vou colocar 100. Pronto. Metade do que tá. Um terço do que tá. Só pra gente aumentar essa colheita aqui. A verde, no fim, nem precisa, né? Na verdade, essa verde aqui eu vou quebrar ela. Porque a verde a gente tem bastante verde ali. Então nem precisa. Uma que a gente não tem. Na verdade, acho que a gente tem todas agora, né? A azul tá ali. A vermelha tá aqui. Eu realmente acho que a gente tem todas. Deixa eu jogar isso aqui fora. Colher uma branca e uma vermelha pra gente ficar com elas no inventário. Ok, vou coletar aqui. Ah, não, Odish. Caraca, Odish. Vem cá, então. Vem cá. Então toma, então. Drop out. Quero ver se eu vim encher o saco agora, bicho. É, ficou com uma velocidade boa, galera. Não tá tão demorado. E ao mesmo tempo a gente não vai ficar todos os vídeos aqui farmando. Ok, deixa eu completar isso aqui. O ideal era, né? Eu ter vermelho pra completar ali e fazer uma plantação bonita. Tá daqui, tá daqui, tá daqui, tá daqui, tá daqui, tá daqui. Ai! Tem um buraco aqui. Ok, sai pra lá. Rapaz, tá que tá esses bichos aqui, hein? Ok. Deixa eu coletar essas daqui. Já cresceram todas. Colocar você aqui. Não, vocês aqui pra tirar. Eu quero alinhar as duas pra ficar bem bonitinho. Três linhas. Essa daqui tá com três linhas também. Essa daqui vai caber mais uma. Então, eu vou colocar essa quarta aqui. Essa quarta linha de vermelha. Acabou. Ok. Coloca. Tá faltando aqui, galera. Aí, foi. Agora é as brancas, galera. Temos que completar até ali na frente. Colocar essa daqui de baixo. Aqui, aqui. e aqui, 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 na frente, porcaria de mato. Ok. Ok. Só mais essa linha agora e fechou as apricornes brancas e as vermelhas. Tá ótimo desse tamanho. Não precisa de... Mas acho que dá pra gente farmar dessa forma aqui. De um jeito mais suave, mais tranquilo. Pra gente não ficar muitos vídeos presos nisso. Ok. A azul. Já tá com tamanho até bom. Mas eu vou deixá-la... Assim... É... Vamos dizer que... Correta aqui. Ok. Deixa eu puxar pra cá. Falta uma. Beleza. Tá na régua. E essa aqui é uma ovelha negra que tá perdida aqui no meio. Amarela tem ali. Azul, vermelho. Tá tudo certinho, né, galera? Quatro. Aqui vai crescer. Ok. Tá crescendo. Tá bom. Vou começar a coletar agora pra gente começar a queimar e fazer as... As pokebolas, galera. Beleza? Ok. Agora é a hora de coletar. Pra gente começar a fazer. Vem! Ó, faltou uma aqui, hein. Faltou uma ali. Beleza. Trinta e nove. Eita, não tem espaço. Calma aí, galera. Agora deixa eu pegar você e colocar aqui pra ficar juntas. Temos que... Ó, o Electabuzz aqui do lado da gente. Eu gosto de Electabuzz, galera. O Electabuzz é um pokémon bom. Seguinte, galera. Temos exatamente 35, 39 e 23. Vou pegar mais umas azul aqui. Pra ficar 39 também. Na verdade, era melhor ficar 40, né? Pra ficar um número... Redondo. Ok, 40. Faltou uma branquinha pra fechar 40. Beleza. Agora eu vou pegar 40 amarela. E 40 verde também. Eu não sei, eu não lembro o que precisa pra falar a verdade. Por isso que eu tô pegando 40. 40 ao menos vai dar alguma coisa. Fica aí, por enquanto. 40 amarelinha. Vamos lá. Vou pegar 40 verde também. Porque aí a gente vai ter a pre-corne de tudo quanto é jeito. Rapaz, o Electabuzz tá encarando o bichão ali. Eu acho que tá faltando amarela nessa base, hein? Não queria falar nada, não. Já fechamos 43 verdes. Isso é mais do que a gente queria. Ok, tá ótimo. Vou lá ver se tem carvão agora pra queimar. Temos dois carvões. Na base tem forja. Eu vou lá na base. Talvez lá na base tem carvão. É... Por favor, viu? Olha que tem carvão aqui. Não tem. Vou fazer o seguinte, galera. Rapidão, rapidão, rapidão. Pra gente já ter... Depois, no máximo, no próximo vídeo, essas ultra... Essas pokebolas, cara. Quebrar essa. Quebrar essa. Mais uma ou duas. Ah, não. Deixa eu fugir. Mais uma ou duas minas dessas de carvão já é o suficiente. Pra gente queimar todas essas apricornas. Acredito eu. Ok. Essa deu bastante. Mais uma só, então, galera. Mais uma é GG. Não vamos precisar de mais carvão. Até porque lá na base já tem um pouquinho também. Beleza. Beleza. Caraca. Pronto. Vamos lá pra casa, mano. Eu não consigo ver e deixar, galera. Eu não consigo ver e deixar. Porque é coisa que a gente vai precisar futuramente. Porque essa quantidade de apricornas que a gente vai queimar aqui, eu tenho certeza que não vai ser o suficiente. Com certeza não. A gente vai gastar bastante pokebola. Ainda mais agora nessa saga de lendário. A gente vai gastar muito... Ah, já fechamos um pack de 64. Tá ótimo, então, galera. Se a gente já fechou um pack é porque tá bom. Ah, vamos lá. Ah, casa, 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 casa. Esse teleporte é da casa antiga. Mais ou menos nasce na vida e nasce entre as duas. Aí eu consigo me aproximar de qualquer uma. Deixa eu jogar aqui. Calma aí, galera. Aí, lembrei. Ctrl-Click. Na verdade, nem era isso que eu queria fazer. Mas tá separado. Bom, vamos lá. Vou colocar azul aqui e você aqui. E aqui eu vou colocar a branquinha e essa daqui. Ficou a vermelhinha pra queimar lá na outra casa. Viu por que eu falei que era bom a gente ter... Deixar o teleporte no meio das duas? Porque no fim da gente vai usar as duas. Vou jogar esse carvãozinho que sobrou aqui e vou jogar você aí. Só que é o seguinte, agora eu divido. Pronto. Tá todas queimando, galera. Vamos ver aqui se eu fiz a coisa certa agora. Ó, timer ball. Precisamos de branca, preta e vermelha. Realmente a gente não pegou preta. Então, vamos correr aqui. Preta é o que mais tem. Então é rapidão. Vamos lá, vamos lá. Preta, preta, preta. Pega 40, preta. Pega 40, preta. Pega, 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 pega. Ok, pegamos, pegamos, pegamos. Corre lá, corre lá. Beleza. Joga aqui. Ok. Só deixar queimando aí. Aqui tá safe. Timer. Quick. A galera falou pra fazer a level ball. Mas a level ball a gente nunca usou ela a... É muito usado, pode-se dizer assim. Timer ball, quick ball. Eu acho que só isso, né? Eu peguei verde à toa, pra falar a verdade. Agora que eu tô pensando aqui. As que eu queria mesmo é a quick e a timer. Que é de acordo com o turno que a gente vai demorar pra pegar. Então é o seguinte. Deixa eu só fazer uns cálculos aqui agora. Pra gente saber se a gente vai precisar quanto pra quanto. Ó, pra timer a gente vai precisar de uma de cada. Então tá certinho por enquanto. Vai dar pra fazer 40 timer dessa forma. A quick. Como a quick não usa nenhum daqui, da timer. Então tá safe. Porque vai usar azul e amarelo. Vai dar possivelmente a gente fazer 20 por enquanto. Porque a gente não pegou 80 azul. A gente pegou somente 40. Então eu já vou fazer isso agora. Eu vou pegar as 80 azuis. Vou pegar 40 aqui que a gente vai fazer... Nossa senhora! Que a gente vai fazer no mínimo 40. Calma aí, calma aí. A gente vai fazer no mínimo 40 quick. Tem algum bloquinho aqui? Tem, ó. Deixa eu colocar outro bloquinho pra cá. Pra ajudar a gente a subir e a coletar. Caraca, a implantação de azulzinha tá bem fraquinha, galera. Pra falar a verdade. 35. Tá bem pequenininha. Tá ótimo. 40. Agora a gente vai lá na nossa outra casa. E vai colocar pra queimar pra... Ai! Ô meu Deus do céu! Eu tô falando que esse negócio tá difícil? Os pokémon tão ninjas, galera. Jogar aí. Na hora que tiver queimado tá tudo beleza. Galera, então galera é o seguinte. Hoje foi o dia da Apricorne aí. Arrumamos a nossa fazendinha. E vamos ver, né? A fazenda infinita de Apricorne. Isso vai funcionar. Se vocês não gostaram da maneira que eu fiz em reacelerando o tempo, deixa nos comentários aí que eu faço de novo, galera. Mas eu acho que não tem nada a ver. É uma forma de não chitar 100%. A gente vai só acelerar o tempo aqui pra gente coletar e não ficar basicamente o vídeo preso igual a gente ficou aqui nos próximos vídeos, ok? Então é isso, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Valeu, falou aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!